Vou encontrar minha mãe e vou comprar um vestido novo pra esse jantar, hein? Capricha, médico. Você tá que nem anemia. É só a imunidade do divórcio baixar que você logo aparece, pô. Meu irmão, eu não sabia que tava pintando o clima, sabe? Só escutei a música e vim dançar. Estava rolando o clima. Estava. Vem cá, me ajuda aqui. Ô, Ed. Cadê o Ed? Ed. Ó, Ed. Vem cá, vem cá. Esse é o Ed. O Ed é o cara que vai jantar com a tua mãe. Vai jantar com a tua mãe. Segura aqui, médico. Então você é o meliante? Posso te chamar de paidastro? Paidastro! Não, não, não. Peraí, peraí. Calma aí, rapagote. Só um minutinho. Ô, médico. Você não tinha dito que ia ficar escondido de todo mundo? Que palhaçada é essa? Você não queria um encontro? Esse aqui sabe tudo sobre a Nina. É. Agora, pra fazer sucesso com a mamãe, vamos ter que dar uma retaginada aí, viu? É. Calma, calma. Aí, ó. Olha só esse terninho desiludo com esse cordãozinho de figa pra espantar mal olhado. Vestido desse jeito eu não preciso. Ninguém vai querer olhar pra ele. Com licença, tá? Vamos a primeira informação sobre a minha mamãe, tá bom? Mamãe é romântica, tá, querido? Então ela gosta que compre flores pra ela. É, é mentira isso daí, porque eu comprei as flores do velório dela antecipado e ela não gostou muito, não. Ed, vem cá, fala o seguinte. Você tem que focar na informação que eu vou te dar. A Nina, tu sabe muito bem, a Nina é uma mulher muito melosa. Tem que ficar fazendo doce pra ela o tempo inteiro. Não, 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 não tem o pinteiro, não. Porque a minha mãe tem glicose alta, então é um problema danado. Segura aí rapidinho que eu vou lá pegar o meu quadro e já volto pra gente aprender mais. Pai. Você tá falando com quem, Ed? Com quem? É só uma cobrança. Cardiologista, né? Que tá cheio de emojis de coração que eu tô vendo. Olha só, cara, se você estragar o plano, você não sabe o que eu vou fazer com você. Calma. Jamais que eu vou estragar o plano. Isso aqui é uma mulher aí que fica me paquerando, fica mandando mensagem. Faz só isso. Você vai dar um fora nessa mulher agora que o meu casamento depende disso. Se a Nina tá feliz, a Luciana também fica. Tá bom, tá bom. Oi. Oi. Vocês acharam que eu demorei? Porque eu tava fazendo uma coisa pro nosso segundo módulo sobre ninês. Tá bom? Vamos agora falar sobre o conceito de paixão. Tá? Do inglês, passion. Do francês, passion. Do novelês, passion. Donam. Do novelês... Complexões Dét miners... . . . Tchau.